Música Bom dia, estamos aqui no Festival J 2012 em Braga E hoje sábado dia 21, olha você vai curtir muitas, muitas novidades E para deixar você com gosto de quero mais, com água na boca Estou aqui com uma banda maravilhosa, direto de Batman, lá do altar do mundo Eles estão aqui, aqui em Braga E vão fazer uma apresentação logo mais à noite Do seu trabalho maravilhoso Trabalho que nasceu de um grupo de jovens Mas para você saber melhor sobre isso Eu estou aqui com o Nuno, um dos responsáveis dessa banda E vai poder partilhar um pouquinho sobre essa experiência Bom dia Nuno Bom dia, bom dia E obrigado pela Canção Nova estar aqui no Festival Para divulgar também a mensagem de Deus E também a música que leva Deus ao coração de todos os jovens Certeza, onde a igreja precisar e desejar Nós estamos, estamos unidos com o povo de Deus Nuno, como nasceu a banda Somos Um E o porquê do nome? O nome do grupo Somos Um Nasceu no retiro O primeiro retiro que os jovens fizeram Onde eles descobriram Cristo Que é uma presença no meio do grupo E em cada coração, cada jovem Então criámos este nome Somos Um Em Cristo Somos Um Com Cristo Recitado Eles fizeram esta descoberta E sem medo, após esse retiro Podem dizer a todos que não têm vergonha de adorar a Deus Também que não têm vergonha de dizer que acreditam em Cristo Relativamente à banda Saiu também do desejo de cada jovem Que tem o talento para a música E que através da palavra dos talentos Eles descobriram que devem colocar o seu talento a render E foi também com esse desejo Com essa proposta que Jesus Cristo me fez Colocar o talento a render Que eles partiram para este projeto Somos Um Em Cristo Hoje aqui e agora Ele veio para ficar Somos Um Em Cristo Hoje aqui e agora Por Ele vamos gritar Estival J-2012 O Rumo Certo é aqui!